Mano, tô entendendo nada, mano. É um CV14 e um CV9, meu parceiro. Olha o tanto de defesa atrasada de CV9 e olha que tava pior, hein? Tinha um monte de defesa de CV8. Agora só tem morteiro, meu parceiro. Sim, esse aí é o estado da minha vila ruxada mais noob aí do Brasil. Tem um bom tempo aí que eu tô trabalhando nessa vila, cara. Porém, os heróis também estavam muito, mas muito, mas muito atrasados, meu parceiro. Tinha herói aqui de CV10 e hoje os heróis estão ganhando níveis. Já tô com heróis basicamente de nível de CV12, então já upei níveis de heróis de dois centros de vilas aí nessa nossa série. Inclusive, se você caiu de paraquedas nesse canal, já se inscreve aí embaixo pra não tá perdendo os próximos episódios da série Recuperando uma Vila Ruxada. Sim, essa é a minha saga aí que toda semana trago vídeo aí pra eu mostrar pra vocês como tá ficando a nossa vila. E hoje não vai ser diferente. Vamos aí upar nossa Vila Ruxada. Nos primeiros episódios dessa série, galera, eu falei que o meu herói mais atrasado era o Rei Bárbaro e eu ia focar nesse Rei Bárbaro. No episódio passado, eu até prometi de upar a rainha, né? Então mandar dois níveis dela aqui porque eu já tenho dois níveis dos heróis. Porém, eu não vou jogar ali, galera, porque eu só iria atrapalhar o clã, né? Então o clã aqui tá com 15, CV 15, então o pessoal aqui tá bem fechadinho aqui o time, tá? Então botar essa Vila CV 14 no meio das guerras só iria atrapalhar. Então é melhor de fato aí upar os heróis devagar, galera, e priorizar o Rei, porque o Rei tá mais atrasado aí do que todos os outros. Vou tentar aí chegar com o Rei mais próximo da rainha, né? Então vou deitar ele aqui logo e já usar o nosso livro dos heróis. Então já mandar o nosso Rei Bárbaro aí pro nível 56. Nível 56, dois níveis atrás aí da rainha, então daqui a pouco eu já consigo aí igualar o casal. A heroína, o grande guardião, tá indo bem, galera. A heroína já tá nível 10, então bem mais tranquilo. Inclusive é o herói que custa mais caro já, tá custando 202 milhões. Enquanto a rainha ainda não chegou nem a 190. Mas definitivamente eu não vou conseguir colocar mais heróis nesse vídeo por dois motivos. O primeiro é porque eu tô cansado de farmar herói toda semana. E o segundo é que é semana de liga, galera. Semana de liga basicamente eu não farmo aí, eu só realmente fico treinando ataques de guerra. Principalmente no meu centro de Vila de nível 15. Então essa semana vai ser de descanso. Eu vou pra defesa de CV 9, que é bem mais tranquilo e bem mais de boa. Eu já consigo colocar em off várias defesas. E eu já vou começar aqui mandando o morteiro, galera. Então, mandar esse morteiro aqui pro nível 7 também, beleza? Então, morteirinho pro nível 7. Vamos mandar o outro morteiro também. Aproveitar que não estamos fazendo nada, galera. Então, os dois morteiros aí, nível 7. Esse multimorteiro já tá nível 8, né? Enfim, tem aquela questão de liberar o sexto construtor. Então eu dei aquela priorizada nele. Mas a intenção é botar os outros morteiros aí todos no mesmo nível. Me sobrou apenas um construtor. E eu vou fazer uma loucura aqui, mano. Vou gemar 32 gemas. Meu Deus. Falando nisso, mano. Tem a caixa de gema aqui também pra remover. Deixa eu remover essa caixa de gemas. Enquanto eu coleto aí os jogos do clã com vocês. Tem jogos do clã também pra tá coletando aí neste vídeo. E como eu vou gastar uma porrada de gemas. Eu vou recolher 20 gemas aqui, né? Então, não tô fazendo nada. Recolher também essa pá de obstáculos. Porque essa vila minha tá uma bagunça. E também recolher 40 gemas aqui. Pra fechar as 60 aí que eu vou gastar daqui a pouco. Então, realmente, tudo aí calculado. Pegar também esse recurso de elixir negro. Porque elixir negro aí tá um pouco complicado de farmar. E aqui, essa runa do construtor. Quer dizer, essa runa de elixir do construtor. Que vai me ajudar demais aí no progresso do sexto construtor. Inclusive, tô fazendo todas as missões pra liberar o sexto construtor em vídeo, em série. Vai ficar aí no card e também na tela final. Caso você tiver interesse, beleza? E por final aí, vamos pegar a runa de elixir pra dar aquela ajudada. Então, coletar aqui as recompensas, galera. Faltam 7 horas aí pra essas recompensas expirarem, tá? Se você não recolher as recompensas aqui nesse time. Você perde todas as suas recompensas. Então, comenta aí embaixo se você sabia dessa informação. E se já aconteceu isso com vocês. Claro que comigo já aconteceu, porque o Niel aqui é meio louco. Deixa pra coletar o passo aí já quase que, enfim, acabando a liga de guerra. Mas é isso aí. Agora só me resta coletar esse livro, tá? Então, pegar o livro dos heróis é o mais importante. E fechamos assim os nossos jogos do clã, as nossas recompensas. Agora é gastar, meu parceiro. Bora lá. Vou começar gastando a gema, né? Primeira costruta. Então, 30 gemas aqui. E mais 31 gemas aqui. Então, saímos aí no 0x0. 0x0. Enfim. Coletei aquela caixa de gemas e estamos saindo os positivos aí nesse vídeo. E tá faltando uma besta só pra ficar igualzinha, né? Então, vamos botar também essa outra besta aqui pro nível 6. Então, 9 dias. Deixa essa besta aí o pano. Então, sobrou bem pouco de recurso de elixir. Mas daqui a pouco a gente vê o que faz com isso aí. E uma das coisas que eu quero fazer pra essa vida, galera, é largar de farmar aqui de Super Goblin. Porque Super Goblin me gasta 25 mil de elixir negro toda, a cada 3 dias, né? Então, são quase 50 mil aí por semana. Me ajuda muito. Porém, tem semanas aí que eu não consigo farmar. Principalmente agora da semana da liga. Mas se eu farmar de bárbaro e arqueiro ou farmzinho padrão, eu consigo aí economizar esses 25k de elixir negro e vai me ajudar muito mais. Então, eu preciso aí mandar tanto o meu bárbaro quanto a minha arqueira aqui pro nível de centro de fila 14. Vou fazer isso nesse vídeo, mano. Vou deixar o bárbaro upando primeiro, porque o bárbaro é a tropa tank. E depois aí no próximo episódio eu vou upar a arqueirinha. Sem falar que isso também fortalece os heróis. Então, deixa bem de boa aqui 12 dias e daqui a pouco eu jogo um pouquinho de aceleração do laboratório. Mas de elixir é isso por enquanto. Tem recurso aqui no Castelo do Clã, galera. Vou recolher esse recurso aqui também pra não dar mole, né? Então, o Castelo do Clã também é um depósito que você dá elixir pros seus adversários. E vamos procurar o que fazer nessa vila que não falta, né? Então, deixa eu ver aqui os construtores. Ah, lembrei. Tá faltando um depósito só pra juntar o máximo possível de elixir pra trazer vídeo pra vocês. Geralmente eu deixo pra upar tudo aí em vídeo. Então, ter mais recurso aqui no depósito vai me ajudar um pouco mais. Porém, não tenho ouro, né? Mas eu já resolvo isso. Eu vou usar esse, enfim, esse restante de tropas aqui de Super Goblins pra farmar. Vou conseguir esse ouro, um pouquinho de elixir negro pra mandar um pet. Faz muito, muito tempo aí que eu não mando nenhum pet. E eu já vou começar aqui, enfim, recolhendo elixir, né? Elixir negro dando sopra ali. A minha arqueira aí, grande gorgião. Tem barba, usa a habilidade de todo mundo aqui e usa a habilidade do grande gorgião. Só esse aqui já é o suficiente, mano. Só quero pegar esse elixir negro aqui mesmo pra poder acumular o suficiente. Vamos farmar um pouquinho mais de ouro pra colocarmos aí mais defesa. Aqui agora sim, bastante ouro, mano. Eu vou focar só no ouro e no próprio elixir negro pra poder, enfim, economizar o máximo possível de tropas. Beleza, ali safe. E agora daqui eu já posso jogar os heróis, tá? O herói já ajuda a farmar essa parte aqui. E de elixir também, porque nunca se sabe, né? Vai que eu preciso usar esse elixir aí. Tranquilo? Então o rei já foi, enfim, na loucura, subi lá pra cima. Usabilidade da rainha aqui. E esse grande gorgião desce, né? Enfim, foi embora também junto com o rei bárbaro, mano. Ô, rei, mano. O rei é burro, velho. Meu Deus, o rei parece o bárbaro realmente. Por isso que chama rei bárbaro, né? Mas safe, pegamos ali todo o recurso. Então acelou um ataque. Então aí já quase mais 800 mil, né? Mano, tô tão viciado em fazer tropa, mano. Que eu tô clicando pra fazer tropa aqui, sendo que eu não tenho goblin, mano. Meu Deus, mas vamos lá. Vai dar certo aí. Vou juntar o recurso pra colocar lá. Só economizar, tenho mais 39 goblins. 39 goblins e um sonho, né? Então, achei mais meio milhão. Tá facinho, mano. Vamos pegar isso aqui, bem de boa. Tranquilo, só pontear os goblins certinho. E vou ter recurso aí pra recolher. Beleza? Então ali, safe. Acho que eu vou jogar só a rainha aqui pra poder pegar aquele elixir ali também. E já era, mano. É só pegar o elixir e eu já cancelo o ataque aqui e fico com 34 goblins. É contado porque eu não tô querendo gastar elixir negro, tá? Então, tentando economizar esse elixir no negro o máximo possível pra tá colocando um patch aí nesse vídeo ainda. Não pretendo estender tanto farm assim hoje. E essa é a vida do jogador de Clash of Clans, parceiro. Um dia você é rico, um dia você é pobre. E o importante é não deixar as coisas paradas na vila. E olha só, parceiro. Muito elixir negro aqui nessa broca, hein? Cadê a outra? Joga um goblenzinho ligeiro. E a rainha aqui. E safe, mano. Agora sim já consigo pegar mais Dark, mano. Dark também é sempre importante estar farmando. Agora sim achei uma vila recheada, meu parceiro. Essa aqui vale a pena eu gastar tudo que eu tenho nela pra poder pegar essas partes por aqui. Eu já vou gastar o goblenzinho ali bem safe, ponteando. Acho que vale a pena mais jogar os heróis aqui pela esquerda pra poder pegar mais coisa, tá? E é isso que eu vou fazer. Gastar esse titã elétrico também, herói. Tudo que for possível eu vou gastar. Um quebrador de muro. O rei e uma titã elétrica ali pra cima. Mais uma titã elétrica. Rainha grande região. E o lança-troncos. Jogar também esse et aqui. E ver o quanto de destruição isso aqui vai fazer. Jogar também a heroína aqui por essa ponta. Pra limpar as defesas. Pra eu poder pegar com os goblenzinhos e aquela parte ali por baixo, tá? Com os goblenzinhos ajuda muito nessa questão. Tranquilo? Ali safe, a heroína tá lidando bem de boa. Heroína nível 10 já. Então tá um nívelzinho bom. Eu não vou deixar o lança-troncos abrir até o CV pra não dar dano, né? Então safe, abriu certinho. Usabilidade da heroína. Usabilidade do rei. Safe, bem de boa. Já usabilidade do grande gordião também. E a heroína vai pegar aquelas construções. Já uma exibilidade nela. Pra dar condição ali dela passar por aquela parte. E pega mais defesas aí. Importância. Acabou que ela foi batendo o CV, mano. Ô heroína sonsa. Mas beleza. Quebra o muro aqui. Pega ali aquelas coisas. Bem de boa. Os heróis estão aqui por baixo ainda. Ou tem um depósito lá por cima. A intenção é pegar todo o recurso dessa vila, tá? Então vamos fazer o possível aí pra tá pegando todos os depósitos. Menos o centro de vila aqui. Isso vai ser um pouco quase que impossível. Mas se bem que ainda dá, mano. Eu tenho feito isso. Acho que vamos dar PT nessa vila, mano. Vamos dar PT nessa vila. Aproveitar que eu tô fazendo nada mesmo. Beleza. Defesa. Goblin ali. Aquilo. Goblin ali pra poder pegar aquele último depósito. E agora vai ficar só Goblin. E algumas defesas poucas. Eu acho que já é o suficiente pra gente dar PT de Goblin, mano. Vamos tentar dar PT de Goblin aqui. Já vou usar a habilidade da Rainha. Safe. Agora sim. Dar PT de Goblin. Goblin pegando aquela defesa. Pegando aqui também. Pegando aqui também. Mais alguns Goblinzinhos na mão. Vamos pegar essa torre de bomba aqui. É. Pegar heroína logo, mano. Não tá fazendo nada mesmo. Heroína aí vai atrapalhar demais da conta. E aí sim, mano. Foi um PTzinho aí. Entrei pra farmar a vila. E fechei PT recolhendo quase 2 milhões aí de recurso. Foi o suficiente? Eu acredito que não, tá? Então o depósito era 5,5. E eu farmei apenas 4,5. Faltou 1 milhão. E 1 milhão eu não tenho por aqui. Porém, contudo e entretanto. Eu consegui recurso aí pra fazer outras coisas, mano. Principalmente colocar a torre de bombas. Ou colocar mais um morteiro e uma torre arqueira. Que é o que eu vou optar por estar fazendo, tá? Então eu coloquei esse morteiro aqui também. Então daqui a 3 dias e pouquinho já tenho mais construtores. E me sobrou exatos 2,5. Eu vou só fazer alguns murinhos aqui de CV11. Pra poder gastar esse elixir. Pra não ficar sobrando aí dando sopa, né? Então mais um, dois, cinco murinhos. Beleza? Gastei todo o elixir. E já consigo mandar aí mais uma torre arqueira. Vou mandar essa nível 3 aqui pro nível 14. Finalmente aí uma defesa aí. Acho que de CV11, mano. Acho que é de CV11, mano. Ou é CV10. Nem sei mais, mano. Tá aí, tá? Enfim, vai pro nível 14. E mantenho aí todas as construtores trabalhando. E como daqui 3 dias já libera o construtor. Eu vou tentar farmar aí, enfim, recurso suficiente. Pra tá mandando aí os heróis logo na sequência. Voltar pra nossa saga aí de upar herói. Mas antes é colocar o pet, né? Eu falei que eu ia colocar um pet nesse vídeo. E vamos colocar a coruja. Eu só preciso comprar aquele recurso de elixir negro por aqui. Então mais 300 gemas. Já compro o recurso de elixir negro. E compro também mais duas poçãozinhas de pesquisa. Por enquanto é isso. Se eu precisar um pouco de mais de recurso. Eu acabo que compro lá. Mas não vale a pena comprar outra coisa. É só o elixir negro mesmo que dá uma ajudada. E vamos colocar a nossa coruja elétrica aí pro nível 2. Então a corujinha que é a mascote do canal. Vamos deixar a nossa coruja elétrica nível 2. E assim finalizamos mais um episódio de recuperando essa vila ruxada. Vou tentar trabalhar um pouco mais nessas construções aqui em off. Pra não enrolar tanto aí, né? Pra todo episódio vocês só verem com a herói. E ver também o progresso dessa vila. Ver que tá dando certo aí. Que a gente tá recuperando. Quem sabe algum dia a gente tenha um CB14 full maximizado aí. Pra trazer conteúdos de ataque pra vocês. Então é isso aí. Lembrando que as duas séries de vídeos estão aparecendo do lado. Liberando o sexto construtor nessa vila. E os episódios passados. Que recuperando uma vila ruxada também tá aparecendo aí. Beleza? Eu vou indo nessa. Valeu, falou. Forte abraço. Fui. Até o próximo vídeo.